Justiça determina que o Twitter apague publicação de Jair Bolsonaro. A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mandou retirar do ar um post do presidente que mostra sem autorização um trecho de um documentário. O vídeo em questão se refere ao filme O Processo, de Maria Augusta Ramos. A decisão proíbe que Bolsonaro utilize qualquer trecho de qualquer filme da diretora sob multa de 10 mil reais por dia.